O consumo de energia elétrica cresce com a chegada do inverno, com as mudanças de hábitos, com a chegada do frio. Como ligar o chuveiro no máximo, deixar lâmpadas acesas por mais tempo e usar aquecedores. A conta de energia pode ficar até 30% mais cara. É preciso ficar atento, pois com as temperaturas diminuindo, sua conta pode aumentar. Normalmente, em período de inverno, o dia é mais curto. Então, as pessoas, ao parar de trabalhar nos seus horários, fim de jornada, normalmente já vão direto para casa. Chegando em casa já escuro é ligar a televisão, iluminação e já outros equipamentos necessários para o conforto das pessoas. Mas sempre estar atento para ambientes que talvez você não esteja utilizando, equipamentos que de repente você não esteja utilizando no momento, desligá-los. Que é uma forma de economia. Procurar deixar as residências de uma forma que a temperatura externa não influa muito no ambiente interno, onde você talvez vai evitar uma quantidade excessiva de utilização de aquecedores ou chuveiros elétricos em maior tempo. Antônio Carlos Fávero deixa algumas dicas em relação ao uso de equipamentos nessa época do ano. Então, equipamentos aí de alta potência, você sempre procurar utilizá-los em menor tempo. Agradou, o tempo está agradável, já pode desligá-lo. Quando, normalmente, período de inverno, muitas pessoas procuram nas lojas aí os equipamentos eletro, eletro para aquecimento. E sempre estar atento a pegar os de menor consumo. Tem lá etiqueta, onde traz toda demanda dele de consumo. Então, a pessoa sempre está olhando isso aí, que é uma forma de economia também. Segundo o especialista, a geladeira é responsável por até 35% do consumo de energia de um imóvel. No inverno, com a utilização do chuveiro em sua potência máxima, o consumo pode chegar também até a 35%. É necessário ficar de olho para não ter surpresas no final do mês.